Alô torcedor do Falcão, noite de festa aqui no CT Nakazawa em Atibaia, a reapresentação oficial para a Iba, um dos maiores craques da equipe do Atibaia, com acessos, títulos, muitos gols aí com a camisa do Falcão, hoje de contrato novo, renovando o contrato com o Falcão para a sequência do ano de 2020 e 2021. Paraíba é muito querido pelo torcedor do Falcão e esse ano teve uma campanha, hashtag Fica Paraíba, aí o presidente Alexandre e o Marcelo que está do meu lado aqui e vai falar agora também, atenderam o torcedor e renovaram o contrato com o Paraíba, Marcelo. Boa noite, Edu, boa noite a todos. Se inicia um novo planejamento, quando entramos em recesso por conta da pandemia, já imediatamente eu e o presidente Alexandre, já colocamos o nome do Paraíba na pauta. A gente sabia da importância do Paraíba, da volta dele para o clube e mais uma vez foi provado. Infelizmente, a gente não conseguiu o nosso objetivo, que era classificar, mas conseguimos manter a equipe do Atibaia na Série A2 e com gol do nosso ídolo Paraíba. Tem uma história brilhante no clube, com acessos, gols de acessos também e a gente fez um esforço muito grande para manter o Paraíba com os demais no elenco para essa nova empreitada que é a Copa Paulista. Só lembrando que estamos respeitando o distanciamento social aqui, eu estou a mais de dois metros do Paraíba ali, por isso não estamos usando no momento a máscara, o Marcelo estava aqui, estava todo mundo mascarado, todo mundo de máscara. Paraíba, queria meramente dar uma boa noite para você, queria que você falasse para o torcedor aí, torcedor, como eu falei no começo, paraíba, fiz até campanha, você deve ter acompanhado também o hashtag Fica Paraíba, foi recebido no aeroporto, queria que você falasse aí da alegria e esse momento bacana da renovação de contrato e você ficar por mais uma temperada no Falcão. Boa noite, Edu, boa noite a todos, feliz, feliz por essa renovação, tive uma conversa com o Marcelo e o Alexandre, foi uma conversa muito boa, onde chegamos a um certo acordo e estou feliz por essa renovação, por um novo vínculo e gostaria de agradecer aos torcedores que fizeram aí essa campanha para eu ficar, e agora eu estou aqui, estou junto com vocês. Três jogos no Paulistão da Série A2 foram suficientes realmente para o torcedor mostrar ainda mais o carinho que tem por você, né Paraíba? Já tinha um carinho desde a época da Bezinha, depois em títulos da Série A3, voltou agora em três jogos o torcedor mostrou realmente que é apaixonado por você. Sim, fico feliz por isso, fico feliz pelo reconhecimento da torcida, primeiramente do presidente e da diretoria. Foram três jogos para mim assim que marcaram muito por tudo isso que a gente vem passando e pude mostrar o que sempre mostrei pelo clube e de agora em diante mostrar ainda mais para conseguir os objetivos do clube no ano. Uma coisa bacana que você falou também, aliado ao carinho do torcedor, é o reconhecimento da diretoria do clube. Marcelo está aqui conosco, o presidente Alexandre reconhecendo o seu trabalho, o seu esforço e também o pedido do torcedor em renaval seu contrato. Sim, sim, o Alexandre sempre deixou claro esse desejo que eu ficasse no clube, o Marcelo também. Logo depois do jogo contra o Juventus já me procuraram e tivemos essa semana para resolver e graças a Deus as coisas aconteceram da maneira que a gente esperava. E agora é dar sequência no trabalho para ir em busca, como eu falei, dos objetivos do clube no ano. Agora o Atibaia de cara nova, com um comandante novo, o Léo chegou também aí para gerenciar o futebol, auxiliar o pessoal que estava já no comando. Como é que está a expectativa em Paraíba? Novos companheiros de clube chegando, outros saíram, mas a equipe cada vez mais forte. Sim, tivemos uma mudança, como é normal. O planejamento da diretoria e do presidente manteu uma boa base para brigar pelo título. Com essa chegada do Léo, acho que as coisas começam a andar melhores. A chegada do treinador Rogério também, que é um cara que já mostrou ali dentro de campo que entende muito bem de futebol. E não só eu, mas todos estão motivados para chegar logo o dia da competição, para a gente colocar tudo em prática, aquilo que a gente vem trabalhando. Uma coisa bacana que destacamos de você, até o pessoal sempre comentou com a gente, o Paraíba, o pessoal achava que você era volante, de contenção, de repente o Paraíba aparece lá na frente, marca gols, cria oportunidades e uma vontade danada em Paraíba. Isso é uma característica que você guarda com você há muito tempo, né? Sim, eu desde que comecei a jogar, comecei mais atrás, isso foi verdade, mas depois com a minha facilidade de chegar mais à frente, os treinadores começaram a me adiantar e de um certo tempo para cá começaram a me deixar mais próximo do gol, onde eu consegui fazer mais gols. E aqui não foi diferente, mas feliz por essa nova oportunidade e esperar fazer mais gols para ajudar o clube no resto da temporada. Está chegando a Copa Paulista, o Paraíba, e ela dá vaga a um sonho antigo dos diretores do Atibaia, dos torcedores e principalmente do presidente, que é uma vaga em competições nacionais, né? Como é que você acha que você está preparado, juntamente com a equipe, para brigar realmente por uma vaga aí, quem sabe, na Copa do Brasil, ou principalmente até num brasileiro da Série D? Sim, sabemos que é uma competição difícil, apesar desse momento que a gente vem passando, mas sabemos que é um campeonato muito difícil, um campeonato onde entra grandes equipes, mas temos totais condições de brigar pelo título, brigar pela vaga no campeonato nacional, que não só é o desejo do presidente, da diretoria, mas sim o meu também, pela minha quantidade de tempo que eu estou no clube. Gostaria de sair daqui ou dar um até logo, deixando o clube no campeonato nacional e até mesmo numa Série A1. O clube se preocupa muito com os atletas, né? Você pega a Série A2, todos os protocolos cumpridos, nenhum jogador acabou tendo problema com a Covid, o coronavírus, não vai ser diferente na Copa Paulista, isso é importante para a sequência do trabalho de vocês? Claro, o planejamento foi o melhor possível, em todos os aspectos, seguindo os protocolos de segurança, agora é a gente se cuidar ainda mais, principalmente as pessoas que têm acesso de sair do CT, para a gente se cuidar ainda mais, não perder ninguém por esse tempo de treinamento, para durante a competição a gente estar com todos os jogadores que vai precisar. Paraíba, eu sei que o torcedor do Atibaia vai estar muito feliz quando vê essa matéria, e eu sempre penso para o pessoal que chega no clube, ou você que é um dos maiores ídolos aí, com a camisa do Atibaia, que deixe um recadinho especial para o torcedor. Sim, eu fico feliz, ainda mais por ter sido recebido da maneira que foi, os torcedores terem me recepcionado no aeroporto, e agora falando para eles que obrigado aí pelo carinho, pela admiração, agora é trabalhar ainda mais para conseguir os objetivos do clube, e assim a gente colocar o clube num cenário nacional. Então tá aí, torcedor, batia um papo com o Paraíba, meio campista, de contrato renovado com a equipe do Falcão, lembrando que o Atibaia se prepara na montagem, nos bastidores aí, na equipe que irá disputar a Copa Paulista agora, no finalzinho de 2020. Não temos data marcada para início da competição, mas os bastidores da equipe do Atibaia estão fortes na montagem da equipe, já visto aí a renovação de um dos principais ídolos da equipe do Falcão.